Hello meus amores! Ai gente, vou dar comida correndinha aqui ó linguiça mineira defumada, pepino japonês salada, feijão e arroz, minha pimentinha né falando tanto da pobreza da pimenta, eu não boto a pimenta assim não gente, eu boto só as gotinhas um tequinho de farinha, que eu não tenho comida farinha de jeito maneiro, mas hoje eu vou comer como eu falei no café da manhã, eu tenho que ir lá comprar o... esqueci o nome do negócio eu tenho que ser ver o nome, que eu vivo e vivo e me dando um apagão e eu queria ir lá hoje gente comprar o... Ai, vocês estão dando um negócio Falei no café da manhã Gente, eu tinha que mandar um beijo pra uma menina Não sei se eu anotar o nome dela Me perdoa, meu amor No próximo vídeo eu mando, tá bom? Perdoa, tia, meu amor Que vai ser meu hoje, tá meia Meia desbalatinada com tudinho A semeador dói Pra tudinho eu fiz uma sopinha rapidinha assim de macarrão Com os legumesinho que eu tinha aqui Tinha batata Cenoura Chuchu Abobrinha Fiz com peito e frango, que é a mais leve, né? O macarrãozinho ela tá Ela comeu, gente No café da manhã eu ia dar cuscuz pra ela Um peixe, né? Mas Cheguei até a deixar o peixe Pra às vezes vira no meu vídeo anterior Mas aí eu fiquei com medo Eu fiz uma vitaminazinha de maçã Maçã e leite só Não botei farinha nenhuma Fiz uma estorradinha Parou no estômago Olha que eu ia ir pra escola Maria Eduarda não gosta de faltar aula, gente Mas eu fiquei com medo Porque assim, ontem a escola me levou Pra buscar ela Porque ela tava passando mal Aí eu mando ela de novo hoje E passa mal Aí eu falo pra ela Nossa senhora Você vai ficar em casa se recuperando Ela falou que tinha um trabalho pra apresentar hoje Via oral, né? Passei a usar pra diretora Comecei com a diretora A diretora falou Não Ela tá fazendo trabalho outro dia Aí eu ouvi Ficou mais calma Ela não teve febre Não teve nada assim Que pudesse dizer que fosse uma infecção Alguma coisa Vamos tirar uma dietinha mesmo, né? Já falei que eu dei pro café da manhã O café ficou No estômago Eu fiz também essa sopinha Fiz só um pouquinho mesmo pra dar sorte Pra almoço e janta Comeu por enquanto Tá ficando e vai ficar Em nome de Jesus E é isso aí, gente A vida como ela é Eu tô achando Que o que fez a Maria Eduarda Maria Eduarda gosta de pimenta, gente Não tô achando nem que é maravilhosa Ela comprou um biscoito Esse biscoito que é baratinho Tá até ali no final do vídeo Eu mostro pra vocês Um biscoito de dois reais Eu achei que o biscoito tem muito corante E pimentado Muito pimentado Sabe quando você come uma coisa Que tem muita pimenta Que você sente aquele ardor Que eu subi pelo nariz Foi quando eu comi um Hum Eu tô achando Não lembra que o meu prato Dito, né? Deve ficar assim Eu tô achando Que foi firmar ela Gente, assim que Me desapertar um pouquinho Eu vou copar um tripézinho Tem um tripézinho que é pequenininho assim Que a gente Bota ele e vira assim Um pouquinho pra baixo Dá pra ver o prato legal, tá? Hum Ah Gente Mas essa linguiça aqui é tão gostosinha Hum Eu procuro sempre ter ela em casa, sabe? Porque eu não me imagino como tá sendo hoje Chega ali Fui tomar linguiçinha Com uma saladinha Vai rapidinho Oi Vou pegar mais com pipelita, gente Ui, desculpa, gente Fui mal Mil perdões Eu vou pegar o nome do negócio Vou escrever aqui Botar um esparadrapo Uma etiqueta aqui Pra mim não esquecer o nome Mas o nome é É se alguma coisa assim Tá tampinha assim Pra ver se Melhora Gente, eu amo esse pepino Ele é muito bom Mas gostoso que o outro Mais crocante Uma pena que é mais caro Hum Olha, gente Eu tenho um vídeo Eu solto aqui nesse canal Eu procuro o máximo que eu posso Soltar dois vídeos nesse canal No café da manhã E no almoço Se a vez você me fez uma pergunta Eu não respondi no vídeo do almoço Dá uma olhadinha no café da manhã Que é quando a memória tá mais fresca Eu já respondo, entendeu? Eu vou fazer um vídeo Ainda tô muito resfriada, tá, gente? Tô falando um pouco, gente, porque eu tô aqui pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Nossa, eu tô comendo pra lavar pra caramba. Banheiro. Minha filha, quando eu fico assim, que não tá legal, nossa, me desconcentra por total, sabe? Por total mesmo. Minha prioridade é sempre ela. Uma comidinha simples, gente. Foi tá correndo porque essa brincadeira do marido vai passar mal. Ó, eu ontem não almocei. E ontem eu não jantei. Não almocei. Ontem eu almocei. Mas ontem eu não manchei, não jantei. Eu só temi o café da manhã, eu almocei. Não jantei. Não comi o lanche. Eu gosto de comer uma torradinha, um biscoito, uma coisa assim com chá. Chá preto. Gente, eu tomava chá preto com leite. É gostoso. Não, nada, nada, nada. Não dormi direito. Senti fome. Sabe? Senti fome. Mas eu não tive tempo de comer com ela passando mal. Aí eu... Se eu não corresse fazer qualquer besteirinha, eu ia acabar não almoçando. Então... Eu fritei rapidinho a linguiça, botei o arroz, o feijão, fiz uma saladinha de pepino e tá ótimo. A comida é bem simplesinha, mas muito gostosa e fita com ó. Espetáculo. Vou ficando por aqui, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like pra te chamar. Gente, por favor, não esqueça. Se vocês puderem, passa lá no canal da Gabi. Se inscreve no canal da Gabi. A Gabi precisa bater a meta de mil inscritos. Um K. Ela tá com duzentos e um pouquinho, tá? Vamos ajudar ela a bater um K? Vamos? 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 Vamos ajudar ela a bater um K? Pra te chamar eu ganhar um celular e melhorar aqui. Sabe? Ela vai me dar um celular quando ela bater um K, gente. Então, vai melhorar aqui pra mim também, pra vocês me ver melhor, né? Eu só tenho medo que o telefone... Os telefones de hoje em dia mostram até as imperfeições da pele. Então, gente, vou ficar por aqui com esse vídeo. Deixa bastante like pra tia Mel. Comenta, compartilha, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada a todos que estão assistindo meus vídeos antigos. Gratidão. Vocês estão me ajudando. Continua me ajudando, gente. Não me abandona, não. Continua ajudando a tia Mel. Eu vou receber todo mês. Ai, vai ser de grande valia, viu? Vou ficando por aqui. Vou deixar o link do canal da Gabi na descrição desse vídeo, tá bom, gente? Beijo, fico com Deus. Até o próximo vídeo, galerinha. Tchau, tchau.